Fala pessoal, eu só vou mostrar para vocês aí, o seguidor solar que eu fiz aqui ó, para estar recebendo esses 4 painéis aí, são 4 painéis de 280 watts, eu tenho esses 4 painéis aqui no seguidor, e tenho mais um fixo também, certo? Então são 5 painéis de 280 watts, aí 280 watts, certo? Estão ligados todos em paralelo, meu sistema é 12 volts, ali em cima fica, onde tem a caixa d'água lá, fica a bateria, que eu uso bateria né, o meu sistema é off grid, eu uso bateria, e os inversor, as coisas estão tudo lá, depois eu mostro para vocês lá, aí aqui pessoal é o seguinte, eu fiz essa estrutura, certo? Para estar recebendo esses 4 painéis, eu não fiz para colocar os 5, porque a laje aqui só ia caber esses 4 né, Aí aqui no caso pessoal, eu utilizei o material aqui ó, para fazer os 3 pés, são 3 pés, certo? Eu usei esse tubo aqui, na parede aqui ó, 2.3, parede 2 milímetros pessoal, esse tubo, para fazer os pés aqui, é na parede 2 milímetros, certo? O metalon que eu usei principal aqui, da estrutura, é na parede pessoal ó, Esse pedaço aqui é justamente do pedaço do metalon, certo? Que foi aberto para receber o eixo aqui, esse metalon aqui ó, também... 2.3, parede 2 milímetros também pessoal, o metalon tá? Os rolamentos pessoal aqui, foram usados 3 rolamentos, certo? 3 rolamentos, semelhante a esse aqui ó, Um rolamento bem resistente, vocês podem ver, certo? Aqui interno ele dá 40 milímetros né, 39.9 e externo... 90 milímetros, 9 centímetros, 4 centímetros interno e 9 centímetros externo, certo? Foi 3 rolamentos, para fazer os mancais, eu usei a banda do tubo, cortei um tubo e usei a banda dele, Para estar fazendo esses mancais, todos 3, e... Só soltei a bucha aqui ó, no lado da banda do tubo e fiz uns mancais, para estar fixando aí os rolamentos. Esse tubo aqui pessoal, bem reforçado, bem reforçado esse que eu fiz o eixo aqui, Eu dei um corte nele assim, certo? Dei um corte fora a fora nesse pedaço de tubo, tirei o pedaço para que ele estivesse encaixando aqui, Fique bem acolhado, depois eu fechei tudo de sol, certo? Então, no meu ponto de vista pessoal, ficou uma estrutura bem reforçada, certo? Bem feita, mas mesmo assim pessoal, a gente ainda fica com medo né, quando dá um vento forte aí, Porque a força do vento é absurda né? Aqui pessoal, usei dois metalons 3020 né, para estar alinhando aqui os painéis. Pessoal, agora é o seguinte, a outra coisa, aqui o sistema de tração né, de sistema de giro, motor que faz ele ir e vim, eu utilizei motor de ventoinha de carro né, a ventoinha do radiador de carro, Eu acredito que isso aqui era do Del Rey, tenho certeza, e adaptei esse motor 12 volts nesse kit redutor aqui né, Aqui é um, são dois redutores conectados um ao outro, os dois juntos pessoal dá isso aqui ó, Um para mil e duzentos, certo? Isso quer dizer o que pessoal? Quer dizer, quando dá mil e duzentos giros aqui, aqui só dá um. Então, ele diminui drasticamente a rotação, e aumenta drasticamente a força aqui no fim do eixo aqui. Aí nesse eixo pessoal, eu utilizei o peão de moto, Eu utilizei o peão de moto aqui ó, Não sei se dá, se está dando para filmar aqui. Então, eu utilizei o peão de moto, E a queimaleira aqui pessoal, eu fiz com a corrente de moto, certo? Vocês estão vendo aí ó, Está ponteado um dente e outro não, um dente e outro não está ponteado. Dentro dessa, Dessa cinta aqui pessoal, Que é uma cinta, Que fecha a boca daquele estambul, Fecha a tampa daquele estambul de duzentos litros metálicos, É uma abraçadeira que fecha aquele estambul de duzentos litros, certo? Fecha a tampa. A parede dele aqui também é bem retorçada. Deixa eu zerar aqui. A parede de dois milímetros, certo? Aí soldei a corrente dentro, E fiz essa, Essa queimaleira, Para poder estar conseguindo aí, Pessoal, Foi bem difícil para mim, Achar o centro aqui desse negócio, certo? Para mim achar o centro, O centro aqui, Para que ficasse bem alinhado, Mas, deu trabalho pessoal, Mas eu consegui aí, deu certo. Vou ligar aqui para vocês verem, ó. Certo pessoal? Pessoal, aqui o, Comando, Comando elétrico, Eu usei, A placa de portão, né? Portão de garagem, E, Na saída da placa, Que vai para o motor, né? No caso, Aqui vai para os contactor, certo? Vai para a bobina, Do contactor 1, E o inverso, Para a bobina do contactor 2, né? Aquele comando que a plaquinha faz, Para inverter o motor, Vai vir para um motor, A1 e A2 da bobina de um contactor, E o A1 e A2 da bobina do outro contactor, Para que ele possa fazer a inversão, Do motorzinho, Do motorzinho lá, Doze volts contínuo, né? Que eu estou usando, Porque aqui pessoal, A parte de força, De alimentação do motor lá, Quem está, Alimentando, É o, Os comandos de força, Dos contactor, Certo? Ó, Aqui entra os doze volts, Quando o contactor fecha, Sai os doze volts lá, Para alimentar o motor, Eu vou acionar para vocês verem, Ó, Quando eu acionar um, Ó, Fechei um, Ó, Aí quando eu acionar novamente, Fecho o outro, Para o motor girar para o outro lado, Assim pessoal, Eu consigo fazer a inversão, Do motor doze volts, Usando, A placa aí do, Como é o motor que, Que ele, Trabalha aí com a corrente, Um pouco alta, Né? Aí eu tenho que estar utilizando, Esse contactor, Porque, Só o, O contato do, Do, Do relé, Que vem na placa, Não aguentaria, Certo? Por isso que eu usei o contactor, Pessoal, Agora o que interessa, É o que? Todo esse trabalho, Vale a pena? Pessoal, Vale a pena? Vou mostrar para vocês, Na prática aqui, Ó, Meu painel está virado aqui, Do poente, né? Onde o sol se põe, E o sol está aqui ó, Certo? Está virado para lá, Nós estamos aqui, Com, Treze ponto nove, Eu vou virar ele para cá, Pessoal, E a gente vai acompanhar aqui, A diferença, Está virando, Ó, Vou parar bem aqui, Pessoal, Ó, Vou parar bem aqui, E pode alguém dizer assim, Não, mas estava muito fraco, Porque estava muito inclinado, Vou dizer que aqui está na posição, Que fica na casa, Eu vou começar, A desistar daqui ó, Certo? 14.6 ó, Só aqui, Está virando ó, Olha ó, Pessoal, 15.8, Certo? Certo? Que está dublado ó, Certo? Então pessoal, A diferença é muito grande, Eu acredito que, Quatro painéis desses, No seguidor solar, Ele gera por cinco, Fixo, No seguidor fixo, Aliás, Gera por cinco painéis, Tando fixo né? Porque, A diferença é muito grande, Quando eu viro, Um pouquinho já, A gente já percebe a diferença, Olha ó, Vou virar aqui, Ele começa a cair pessoal, Coisa pouca, Eu tiro da posição, Ele começa a cair, Tá quase, Ó, Na horizontal aqui ó, Tá quase na horizontal, Certo? Soltar aqui ó, Tá um pouco dublado, Mas, Eu vou voltar, E não preciso ver, Tá voltando ó, Tá voltando ó, Beleza pessoal, Pessoal, A bateria aqui, Tá descarregando, Celular, E, E é isso aí pessoal, Espero que vocês tenham gostado aí, Ó pessoal, Por que que eu não deixei, A, Aqui o, Os painéis juntos, É porque pessoal, Ele tanto separado, Como ele inclina muito, Para, Para ele tá, Escoando, A pressão do vento né, Quando o vento bater nele, Ele ter, Como, Escoar, Para que os painéis, Não sofram muito, A pressão, Do vento né, Na hora do, Na hora da rajada de vento, Na ventania aí, Para que ele não esteja, Sofrendo muito, Com a força do vento, Beleza pessoal, Pois valeu pessoal, Valeu, Valeu,